Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa série Educação Financeira, Limites vs Minha Renda É, muitas pessoas se confundem referente a renda vs limites extrapola, se endivida, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do banco Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço Nosso segundo vídeo, série Educação Financeira eu vou explicar pra vocês nesse vídeo de hoje pra que vocês entendam o que é Limite vs Renda Por que esse desejo tão grande por limites? Por que ter mais limites do que eu ganho? Por que eu quero tanto limite se eu não posso gastar? No vídeo de hoje nós vamos bater um papinho sobre este assunto e entender onde que você se encaixa se realmente limite, renda, renda vs limite Vamos trabalhar este assunto agora, eu e vocês? Gente, o que a gente mais observa durante o dia a dia, durante os trabalhos aqui na rede é referente às pessoas querendo buscar por mais limites sendo que eu não tenho renda pra isso Vamos então trabalhar este assunto Uma pessoa que ganha geralmente R$ 1.500, R$ 2.000 Dentro dos moldes da análise de crédito 30% do limite da renda eu poderia ter em limite de cartão de crédito Uma pessoa que ganha R$ 10.000, 30% do valor da renda eu poderia ter então em limite no meu cartão de crédito Mas o que vem acontecendo no dia a dia? Logicamente que para todas as instituições quanto mais eu der limite para uma pessoa e essa pessoa não for educadamente controlada a sua vida financeira ela literalmente vai subir pela cabeça e a pessoa vai gastar uma coisa que ela não poderia ou até mesmo aquelas pessoas que gastam por impulso compram por impulso sem a necessidade Exemplo, é eu ter que comprar esta caneta pagar aí R$ 100,00 numa caneta sendo que eu poderia comprar uma caneta que faz a mesma coisa por R$ 1,00 Ou outra coisa, é eu comprar esta caneca por R$ 9,00 e eu gasto numa caneca que custa, exemplo, R$ 50,00 Eu vi na vitrine bonito, vou lá e compro Tudo por impulso Faz com o que? Eu gaste Eu gastando, vai sair do cofrinho o seu dinheirinho As empresas, as instituições É muito notório que para eles aumentar o limite do cliente é importantíssimo Porque quanto mais limite eu der mais a pessoa tende a gastar Essa é a conta da vez Porém, o que você precisa entender é quanto você tem para gastar Se você é uma pessoa que ganha R$ 10.000 por mês Você jamais pode gastar R$ 20.000 Uma pessoa que ganha R$ 10.000 por mês poderia ter até R$ 3.000 de gastos mensais Isso levando em conta que essa pessoa ela mora de aluguel ela paga o carro, o IPVA, água, luz e todos os serviços diários e mensais que acontecem na sua vida financeira Uma pessoa que ganha R$ 10.000 no máximo poderia ter de limite R$ 30.000 no cartão Mas como assim, Leandro? Colocando-se em regra que a pessoa pode gastar 30% da sua renda para consumos e serviços no cartão de crédito Sendo assim eu poderia gastar R$ 3.000 por mês Se eu gastar R$ 30.000 no cartão de crédito e parcelar esse valor Se eu pegar R$ 30.000 e gastar e dividir em 12 parcelas eu pagaria então 12 parcelas de R$ 2.500 Eu estaria no meu limite de gasto com cartão de crédito Então, uma pessoa com R$ 10.000 de renda poderia ter até R$ 30.000 de limite tranquilamente que ela não se endividaria Isso se ela não gastasse mais durante esses 12 meses porque ela teria R$ 2.500 de gastos No cartão de crédito sobraria para ela R$ 7.500 praticamente aí para ela gastar Isso eu estou colocando também que ela tem R$ 10.000 líquido do seu salário porque se ela ganhar R$ 10.000 e tiver todos os descontos o valor a gente reduz um pouco mais Mas eu estou fazendo uma conta simples assim que ela teria condição de ter um limite de R$ 30.000 e poder gastar Mas, com o ensejo de querer mais eu quero um limite de R$ 80.000 de R$ 100.000 Aí eu te pergunto Pra quê? Se você não quer se endividar muito limite no cartão não é ideal muito crédito na sua conta também não é legal Aquelas pessoas que tem uma renda X e quer gastar mais do que a renda então é propício essa pessoa de ter gastos elevados e também se endividar O que é normal hoje no dia a dia é ver as pessoas buscando por um cartão aqui um cartão ali uma conta no banco aqui uma conta no banco aqui uma conta no banco aqui uma conta no banco ali crédito aqui crédito ali crédito ali Quando for observar realmente o que ela fez ela está totalmente com a sua vida financeira atropelada Bom, por quê? Uma pessoa que tem uma renda X e tem 10 contas correntes tem aí 10 cartões de crédito ela vai pagar provavelmente anuidade vai pagar tarifas não saberá lidar com a situação e vai cair no maraso então de cair sobre as dívidas Recomendação não gaste mais que 30% do que você ganha com cartão de crédito para você não se endividar mas Leandro eu geralmente uso meus cartões de crédito para poder pagar conta de água de luz telefone eu uso o cartão de crédito para pagar a minha despesa a minha escola a minha faculdade tudo mais e eu vou separando dinheiro para poder quando vier a fatura eu pagar o valor total perfeitamente se você é uma pessoa que tem esse senso que tem esse controle financeiro sobre o cartão de crédito para você não é problema nenhum você usar o cartão pagar boletos água luz telefone compras do dia a dia com o cartão de crédito porque o cartão de crédito ele pode ser um aliado seu se você souber usar então como eu sempre falo aqui no canal o cartão de crédito é uma coisa maravilhosa para quem sabe usar quem tem cartão de crédito e sabe usar ele traz muitos benefícios por exemplo você poderia usar a garantia estendida do cartão e não gastar com a loja aquele serviço de garantia estendida que a loja te cobra porque o cartão geralmente dá esse serviço eu vou fazer uma viagem internacional eu não compraria o seguro de viagem porque o cartão me daria essa cobertura para mim e assim por diante então usar a renda a seu favor e o limite a seu favor fazendo isso você terá condição de dizer que sim que o cartão de crédito é um fator principal para que eu continue ganhando dinheiro sabendo usar é uma maravilha não sabendo usar literalmente se torna uma bomba nas suas mãos o que eu quero dizer com isso é administre a sua vida financeira não faça compras por impulso não gaste por impulso você não precisa quebrar o cartão cancelar o cartão senão você vai gastar tenta pensar como eu sempre faço comigo mesmo você tem a moedinha eu vou tirar o mês que vem eu tenho que pagar tenta fazer da seguinte forma como eu fiz no vídeo 1 eu tenho meu cofrinho e se eu tirar eu vou perder correto? se não entrar nada de volta vai acabando o que eu tenho o cartão de crédito também pode se levar dessa forma uma vez que você usou o cartão daqui uns dias você terá que pagar e você vai pagar só que vai sair do seu bolso vai entrar novamente para cobrir o que você pagou pense assim toda vez que você gastar lembra a história do cafezinho que eu já contei aqui no canal é muito importante que você saiba o momento que você pode usar o cartão de crédito o momento que você pode pedir limite de crédito não fiquem desesperados porque o seu amigo tem um limite com 50 mil e o seu é 10 mil você pode ter certeza que o seu limite de 10 mil vai ser tão bom para você o uso dele quanto o do seu amigo de 50 mil se ele tem 50 acreditamos que ele pode gastar 50 se você tem 10 acredita-se que você pode gastar 10 se você quer mais limite e a instituição te dá esse limite que você pediu tenha consciência na hora de usar simples assim porque você ter a consciência o cartão mais uma vez ele vai ser para você um apoio um amigo um colega né que vai te trazer benefícios agora se você usar ele de forma inadequada aí você terá problemas tá certo então hoje sobre a nossa renda e sobre o limite eu aconselho vocês sempre manter um limite de 30% para vocês não se endividar tá e logicamente não gaste mais do que você pode pagar não deixe que seus olhos enganam vocês junto às lojas junto ao comércio junto a produtos que você não precisa se você é uma pessoa que trabalha a mente né tudo que vê quer comprar você realmente tem problemas porque uma pessoa que tudo que vê compra e não tem condição de manter o pagamento em dia das suas contas você realmente vai ter um problema financeiro literalmente você vai se endividar vai cair aí no mar de dívidas e dificilmente vai escapar depois de uma restrição de um processo ou coisa parecida tá bom mais uma vez aqui no canal segundo vídeo da série educação financeira como usar o cartão e nesse momento limites versus renda aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje vai para as cidades hoje eu quero ver o pessoal aí do rio de janeiro um grande abraço para todos vocês a galera de tocantins ligados aqui no canal o pessoal fora do brasil estados unidos miami o pessoal de orlando e aqui no méxico na argentina todo mundo ligados aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto